Hoje é dia 15 de dezembro de 2016, nós estamos aqui na cidade de Carmópolis, Minas Gerais, com o Juninho, ele que é produtor de tomate. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Então, a gente vai pegar um depoimento, ele que usou óleo de mim concentrado da Ninho Brasil e uma lavoura de tomate. Você começou a usar desde o início, Juninho? Desde o início, desde quando eu passei para o campo, eu já comecei a usar ele. Com dez dias que eu passei para o campo, eu comecei a usar ele já. E foi utilizado até a colheita. Até a colheita. Inclusive, está colhendo ainda agora. Está encerrando a colheita. Está encerrando a colheita ainda. E nessa área que usou óleo de mim concentrado, não usou nada de inseticida? Nada de inseticida, só usei o fungicida. Mas inseticida eu não usei nada e de fato deu o resultado mesmo, entendeu? Como produtasse, não teve problema com a broca, não teve problema com a mininadora. Foi um excelente produto. Certo. E lembrando que é um produto natural ou regionivo? Não deixa resíduos? Nada. Carência zero? Zero, zero, zero. Como é que ficou a apresentação visual do tomate? O tomate deu muito brilho, o tomate deu mais peso. Foi um excelente tomate, um grosso taço mesmo. Foi muito bom o tomate. E sobre, de brilho, de tamanho também, de um tamanho muito mais diferente. Foi muito bom. E com os funcionários que aplicam o produto também, o pessoal ficou satisfeito? Quem não faz mal para a saúde? Nenhum não tem condição. Não tem nenhum inseticida, nem nada. Os meiros também acharam muito bom, gostaram demais do produto. Reduziu bastante o custo em relação ao agrotóxico e inseticida? Muito, reduziu demais. Ficou mais em contra? Ficou mais em contra. Menos aplicações? Menos aplicações. É um manejo muito fácil de se fazer. Excelente. Então, para aqueles produtores, Julio, que ainda não conhecem o óleo de ninho concentrado da Ninho Brasil, quem indicaria para que eles pudessem fazer uma área de teste, assim como você fez, e agora vai implantar na lavoura toda? Indicaria sim. Se o produto fosse ruim, eu nem estava fazendo esse vídeo com vocês. É um produtasse, pode me ligar, pode chegar no meu balcão aqui, que eu incentivo o mesmo lugar, que é um produto muito bom. Reduziu o custo, reduziu o manejo e melhorou a saúde do consumidor lá na frente também. Com certeza, verdade mesmo. Então, ganhou em todos os lados. Todos os lados, foi muito bom. Nós agradecemos, Julio, pelo depoimento. Muito obrigado. E está uma disposição aí no que precisar. Então, Tati, muito obrigado. Obrigado.